Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o RadzyCastro com mais um vídeo e hoje vamos fazer aqui mais um vídeo aos moldes aí de um vídeo anterior que eu fiz aqui no canal. Hoje nós vamos fazer mais ou menos um combate. Hoje vamos decidir aqui, com os dados mais técnicos, qual o melhor Dark Souls. Um, dois ou três, quem leva a melhor? Para fazer esse vídeo, eu levantei aqui quantidade de alguns itens específicos do jogo que eu vou falar aqui pra vocês e qual jogo Dark Souls tem a maior quantidade no seu total ou em alguns campos específicos. Então esse vídeo aqui não é totalmente sobre qualidade, né? Porque ele é um vídeo bem mais relacionado, claro, à quantidade de coisas que cada Dark Souls tem. Inclui Bloodborne na lista, mas Bloodborne é quase que uma menção honrosa porque ele tem uma proposta até um pouco diferente se a gente for parar pra perceber. Mas vamos fazer esta comparação aqui entre os jogos. E assim, né? Dark Souls 2, por exemplo, e o 3 estão em promoção atualmente na PSN. Então assim, você pode escolher se você não jogou algum ou outro e você vê ali qual você vai gostar mais. Qual tem, por exemplo, mais arma ou mais chefe e assim, de acordo com o seu estilo de game. Então galera, antes de começar o vídeo, eu só quero pedir pra vocês me seguirem no Instagram o link que tá aqui na descrição, eu tô fazendo um sorteio de games lá, vira e mexe eu faço lá nos stories. Então basta você tentar pegar os jogos lá que você pode conseguir ganhar um. E outra coisa é que eu quero falar que eu vou estar na BGS esse ano, já é na próxima semana. Então dia 13 e dia 14, que é sábado e domingo, eu vou estar lá. Então quem for, me chama lá no Instagram, no Twitter ou lá no próprio Facebook, tá tudo aqui na descrição. Pra gente combinar de se encontrar lá, ok? Então quem for, me avise. Então vambora aí falar de qual é o melhor jogo que somos. Vamos ver, vamos ver quem ganha esta guerra. Então bem, antes de eu começar a estudar dos técnicos, na minha opinião pessoal, primeiro, antes de eu falar aqui dos números, qual que eu gosto mais. Já falei isso em outro vídeo, mas muita gente ainda me pergunta. Bem, a minha lista, resumindo aqui, é primeiro lugar Dark Souls 1, segundo lugar Bloodborne, terceiro lugar Dark Souls 3, quarto lugar Dark Souls 2. Então esta aí é a minha lista, tá? Então eu vou falar agora aqui das quantidades. Claro, isso aqui a gente não consegue mesurar qual jogo é melhor, e sim qual jogo é maior. Porque, por exemplo, Dark Souls pode pesar no quesito de uma pessoa que gosta mais da lore, por exemplo. Então se você gosta mais da história, eu não tenho como medir qual é a melhor história, porque é uma coisa muito pessoal. Ou dos NPCs, por exemplo, eu não consigo falar qual jogo tem os NPCs mais legais. Eu acho que são os NPCs do Dark Souls 1, mas tem gente que pode gostar mais dos NPCs do Dark Souls 2. Então é bem gosto. Então eu decidi realmente juntar apenas números. Então vamos falar aqui, chega de muita enrolação. Tá, então vamos lá. Primeiro com o Dark Souls 1, nós temos ele aqui os seguintes dados. Ele tem 26 chefes, 93 tipos de inimigos diferentes, 49 NPCs, NPCs esses que eu juntei com o NPCs do game, e também invasores, eles são, de certa forma, NPCs, 32 tipos de áreas, 9 covenants, 119 armas, 58 armaduras, 13 armaduras especiais, armadura especial é o quê? Por exemplo, a cabeça de mímica que a gente tem no jogo. É uma armadura especial porque ela não é um set completo, é só uma parte. Então tá na categoria de armadura especial. A gente tem 13 tipos, por exemplo, aquela máscara lá da mãe, do pai, do Pinwheel também entra nessa categoria. 45 escudos e, no total, 72 magias, sendo elas 28 magias de mago, de inteligência, 20 piromancias e 24 milagres. Então, no total, temos 516 itens lá no Dark Souls 2, tá? Se vocês forem ver aqui, os próximos jogos que eu vou falar, o Dark Souls 1, depois o Demon's Souls, que eu incluí aqui, ele é basicamente o primeiro, então é o mais antigo. Logo, acaba sendo que ele perde, sim, ele perde em alguns quesitos aqui, e no total, dos jogos que vão vir mais pra frente, tá? Então, como ele é o primeiro, a gente até entende. Então, o motivo de eu recomendar o Dark Souls 1, se você não se importa tanto com a quantidade que eu vou falar aqui, é o fato da história, é o fato dos personagens que eu acho melhor, tá? Então vamos para o próximo, que é o Dark Souls 2. O Dark Souls 2, ele surpreende bastante, e vocês vão ver aqui, cara, que muita gente tem preconceito com ele, e, na verdade, ele vai muito bem, vocês vão ver. Primeiro, número de chefes, 41. Ele basicamente quase dobra o número de chefes do Dark Souls 1. Inimigos, 130. NPCs, a gente tem 44, ele perde nisso aí no Dark Souls 1. Áreas, a quantidade de áreas do mapa tem 49. Área é uma coisa até um pouco relativa, tá? Porque isso não tá totalmente relacionado com o tamanho do mapa. O jogo pode dividir em menores áreas, por exemplo, e ter mais áreas. Mas, a gente tendo áreas diferentes, a gente tem meio que uma pequena mudança de ambientação mais diferente, né? Porque quando muda áreas, geralmente muda um pouco alguma coisa da ambientação ali. Então, a gente tem mais áreas, a gente tem 9 covenants também, 219 armas, aumentou bastante, né? Cara, aumentou 100 de diferença em relação ao Dark Souls 1, uma evolução boa. Armaduras, a gente tem 106 armaduras, e armaduras especiais que eu expliquei aqui, aqui a gente tem 12, escudos a gente tem 74. E magias, a gente tem magias de mago, 31, piromancias, 24, milagres, a gente tem 28, e hexers, que é uma coisa que foi incluso apenas no Dark Souls 2, que é uma categoria diferente, mas depois ela junta no 3, no categoria, temos 23. Então, no total, temos 106 magias. No total, somando tudo aqui do Dark Souls 2, temos um total de 790 itens. Então, é uma diferença bem grande, é um salto bem interessante, né? Do 1 para o 2. Lembrando, eu esqueci até de falar isso aqui, todos os jogos aqui já estão com tudo da DLC inclusa, tá? Se você quiser saber qual é a melhor DLC, eu tenho um vídeo falando disso também, tá? No card aqui. E se eu esquecer, tá na descrição. Se eu esquecer, vocês me lembram nos comentários. Então, a gente tem 790 contra 516 do Dark Souls 1. Agora, vamos ver para o Dark Souls 3, e vocês vão ver que a diferença de pulo que teve do 1 para o 2, não é igual a que teve do 2 para o 3, cara. Por incrível que pareça, ó. Já começando no número de chefes. No Dark Souls 3, nós temos 25 chefes. No 2, já era 41. Então, já tem aí quase também o dobro. Inimigos, mesmo número de inimigos, 130. NPCs, 67. Dark Souls 3 ganha do 2 em relação a isso. No 2, temos apenas 22 áreas. Mas foi aquilo que eu te falei. 9 covenants também. 194 armas. Também perde para o número de armas lá do Dark Souls 2. Armaduras. Tipos de armaduras, a gente tem 92. E armaduras especiais, 11. Escudos, 63. E magias, a gente tem de magia de mago, 39. Piromancias, 30. E milagres, 38. Somando tudo, dá 107. É um a mais que o Dark Souls 2. No total, a gente tem 720. O que a gente pode concluir com isso aqui, né? No âmbito dos dois Dark Souls. O Dark Souls 2, ele leva o prêmio aí de jogo com mais conteúdo. Então, é uma coisa bem interessante de se ver. Visto que, por mais que o Dark Souls 2 já é criticado bastante. Não tem todo esse motivo. E ele ainda é o que tem mais conteúdo em relação aos três Dark Souls que a gente tem. 790 para 720 do Dark Souls 3. E o menor é o Dark Souls 1, mas a gente até entende ele ter menos conteúdo, porque ele é o primeiro, né? Então, a gente tem isso aqui. Então, o que você pode pegar mais ou menos com base nessa lista? Eu vou falar do Bloodborne daqui a pouco. Mas, com base nessa lista, isso aí pode traçar alguns, mais ou menos, tipos de perfis de pessoas. Então, por exemplo, se você gosta de testar muita arma, tipo, muita arma mesmo. Você vai gostar mais do Dark Souls 2. Dark Souls 2 tem mais arma. Você gosta de chefes? Você vai curtir matar no Dark Souls 2 também. Tem muito chefe. O que mais tem chefe aqui dessa lista, tá? Perdendo só para o Bloodborne. Então, você pode pegar. Eu vou deixar essa lista aqui na descrição, tá? E assim você consegue mais ou menos ver o que você mais gosta de fazer lá no Dark Souls, tá? NPCs, a gente tem mais no 3. Sei lá, você gosta de ver mais NPCs, você gosta de fazer quests secundárias, atacar, destruir invasores. Você vai gostar mais dos NPCs do Dark Souls 3. Então, no caso Magias, por exemplo, tudo bem que Magias não diverge tanto, né? Mas, se você quer fazer um piromante, sei lá, Dark Souls 3 é melhor para um piromante. Se você tem mais de espiromante ou você quer fazer uma build de fé, uma build de clérigo, o Dark Souls 3 é melhor. Ele tem muito mais milagres, inclusive, que o Dark Souls 2. Então, aí dá para você traçar mais ou menos o seu perfil de game. E é legal a gente poder ver isso, que a gente consegue ver a qualidade que o Dark Souls é. Embora tenha algumas críticas em relação a ele, a gente consegue ver que ele ganha nas DLCs e ganha nos conteúdos totais que ele tem. Então, é um jogo aí, prato cheio. E eu acho que ele está valendo, se eu não me engano, agora. Eu acho que ele está custando 30 ou 40 reais na promoção lá no Playstation. Então, é um jogo que, se você não jogou ainda, eu recomendo que ele tem muita coisa, muita coisa para fazer. E, por último, vamos só colocar o Bloodborne aqui. Por que eu coloquei o Bloodborne por último e não fiquei comparando direto aqui com os outros? Porque o Bloodborne, ele... Na verdade, eu vejo ele com uma visão um pouco diferente. Ele, além de ser uma proposta diferente do jogo Souls, ele tem muito menos coisa. Mas, na verdade, as coisas poucas que ele tem, eu acho que são feitas para serem mais caprichadas, mais boladas do que o Dark Souls. E, por isso, que ele acaba tendo menos, tá? No número de chefes, não. No número de chefes é o jogo que mais tem chefes. Então, se você não jogou Bloodborne e gosta de matar chefes, Bloodborne é uma boa escolha. E isso deve ser o fato, simplesmente, das cálices, dos cálices do jogo. Porque você tem... Se você nunca jogou Bloodborne, você tem o jogo e você tem depois... Ou, durante o jogo, você pode fazer os cálices, que são áreas novas ali. E essas áreas têm chefes novos diferentes do jogo normal. Então, são áreas opcionais, mas é uma variedade de chefes grande. Inimigos já diminui bastante, tem 76 apenas. NPCs 24. Áreas, a gente tem bastante áreas também. É o jogo que mais tem áreas aqui. Isso também deve ser o fato de ter cálices. As danças de cálices são grandes, elas mudam de área. Embora elas sejam um tanto parecidas no seu visual. A gente pode contar como áreas. Então, a exploração, em geral, realmente, eu acho do Bloodborne bem maior. Covenant, apenas 4. Armas, apenas 42. É aquilo que eu falei da questão da qualidade. Porque, como as armas do Bloodborne, elas têm um efeito um pouco diferente. O efeito delas, na verdade, não é igual às armas do Dark Souls. Que você tem ali, a Power Stance, você tem alguns efeitos, mas nem todas têm. E na de Bloodborne é diferente. Na de Bloodborne, todas as armas ali têm uma espécie de efeito secundária. É uma Trick Weapon. Ela se transforma em outra coisa. Então, pensando mais ou menos dessa forma, é como se a gente tivesse o dobro dessas armas. Porque elas se transformam em uma coisa totalmente diferente. Mudam meio que o moveset dela, dependendo da arma. Mas, ainda é a mesma arma. Então, eu vou contar apenas aqui como 42, tá? Sete de armaduras também a gente tem pouquinho, 35. E armaduras especiais a gente tem 5. E nos Bloodborne, no caso, eu não coloquei escudo porque... Você não usa escudo no jogo. Você tem dois escudos. Eu coloquei ele junto com as armas, tá? Porque eu nunca usei escudo no Bloodborne. Sério bem, não tem muito sentido. E as magias, a gente não tem magia do Bloodborne. São as Hunter Tools, né? As ferramentas de caçador. E no total são 12, que a gente usa com a build Arcana. Então, também não tem uma variedade gigante, assim, de magias, etc. Se você é muito fã de magia... Tudo bem que as ferramentas do caçador são legais, tá? Elas dão os efeitos legais, mas são apenas 12. Então, se você é muito fã de magia, talvez você não goste tanto. Mas, ainda assim, o Bloodborne é um jogo que eu recomendo bastante você jogar se você nunca jogou. E, bem, eu acho que isso aqui ficou meio que claro. A gente tem um vencedor, que é o Dark Souls 12. Mas, por visão de algumas pessoas, ele pode não ser o vencedor. Pode ser o 3, por exemplo. Se você gosta de algum determinado tipo de build, tá? E o 1, como eu disse, ele é o pioneiro. Eu ainda recomendo o 1 muito pela sua lore, pela sua história, seus personagens. Mas, como eu disse, é uma coisa mais pessoal. No quesito quantidade, 2, Dark Souls 2, é o que você vai querer. E é o que ganha aqui. E, bem, essa daqui é a minha lista. Deixa aqui nos comentários também, pra vocês me falarem qual Dark Souls vocês mais gostam, tá? Em relação, claro, ao gosto pessoal de vocês, e não as quantidades, né? Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se não é inscrito. Se inscreve aqui embaixo. Eu fico por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. E fui!